Já não posso respirar Tiraram o meu ar Minha pele vai queimar Meu sangue vai secar Vi Pompeia desabar Bem no meu nariz Mas não me arrependi De ficar aqui Viver sem teu calor Sem ter você aqui É simples te perder Difícil é deixar ir Vi Pompeia desabar Bem no meu nariz Mas não me arrependi De ficar De ficar De ficar aqui 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 De ficar aqui